Paralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do funk, na divulgação Pode vir de Nova Iguaçu, cabuz, molhada Ela vem de Belfor Roxo, cabuz, molhada Pode vir da Via Light, cabuz, molhada Ela vem de toda a Baixada, cabuz, molhada É a Dopa da Exclusive, vai te dar um pente trem bala O Bruninho e Heraldinho que vai te dar um pente trem bala É cura no te tudo e ela fica apaixonada Desce, desce, safo, para, desce, desce, safo, para É cura no te tudo e ela fica apaixonada Desce, desce, safo, para, desce, desce, safo, para Pode vir de Nova Iguaçu, cabuz, molhada Ela vem de Belfor Roxo, cabuz, molhada Pode vir da Via Light, cabuz, molhada Ela vem de toda a Baixada, cabuz, molhada É a Dopa da Exclusive, vai te dar um pente trem bala O Bruninho e Heraldinho que vai te dar um pente trem bala É cura no te tudo e ela fica apaixonada Desce, desce, safo, para, desce, desce, safo, para É cura no te tudo e ela fica apaixonada Desce, desce, safo, para, desce, desce, safo, para Pra mim você é o mais pica danado